E aí gente, a força nacional tá aqui apoiando os caminhoneiros no posto aqui ó Estamos aqui no posto, posto nacional, acaba de chegar aqui no posto, onde que a gente tá Apoiando a galera, beleza gente? Tamo aí sem problema nenhum Graças a Deus estamos aqui sem problema nenhum Aí ó, significa que o governo não conseguiu o que queria A força nacional tá aqui e não tá achando ruim com ninguém Tá aqui a prova ó Beleza galera? É nós tentando mudar o Brasil, nós caminhoneiros, vamos todo mundo pra cima deles Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos